Oi, meus amores, como é que vocês estão? Jaqueline está aqui novamente na nossa sexta-feira marcadazinha. Nós temos um compromisso seríssimo, 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 seríssimo com o nosso livro de artes. Ó, todo mundo, pegue o livrozinho de artes que hoje nós vamos fazer artes. O final de semana é enorme, temos muito tempo para fazermos essas atividades e Tia Kelly quer toda a vida. Nós queremos ver o registro das atividades de vocês de artes, tá bom? Por isso, mandem as imagens para a Tia Kelly, para a Tia Judete, para a Tia Oligiane, porque nós estamos querendo saber como é que vocês estão sendo artistas nesse momento de pandemia, tá bom? Então, crianças, vocês vão abrir o livro de vocês de artes na página 32. 32, ó, 32, vocês estão vendo essa imagem aí da vaquinha e do carneiro? Pois é, nós vamos fazer uma atividade com essas duas imagens. E o que é que a Tia Kelly quer que vocês observem nessas duas imagens? Aí a gente está falando sobre a duração do som de cada um dos animais. Vocês já sabem que cada um dos animais tem o seu modo de se expressar também, cada um tem o seu som diferente e todos têm uma intensidade diferente. Até nós temos uma intensidade diferente de lermos, né? De falarmos de uma maneira diferente de nos expressar. E os animais também são assim. Alguns têm um som mais prolongado, outros têm um som mais curto. E é isso que a Tia Kelly quer que vocês observem nessa atividade. O somzinho da vaca e o som do carneiro. E que vocês coloquem lá embaixo, ó, na imagem aqui, ó, ó. Nesse nomezinho bem aqui. Se é longo ou se é curto o som da vaca e do carneiro se é longo ou se é curto, tá bom? A Tia Kelly vai colocar aqui os dois sons pra vocês ouvirem, tá bom? Pra vocês me falarem qual é o som mais longo. Ah, e outra coisa. Aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, vocês estão vendo, ó, vaca, carneiro. Tia Kelly quer que vocês coloquem como vocês escutaram a intensidade, de como vocês ouviram o som de cada um desses animais. Vocês já viram, assim, como é um trovãozinho, a intensidade? Tia Kelly vai tentar escrever bem aqui atrás, esperem aí, ó. Tá dando pra vocês verem. A intensidade do som de um animal, ó. Se ele começa devagarzinho, se ele aumenta a intensidade, se não, se ele baixa, se ele continua. Ó, ó, tão vendo, ó, parece um trovãozinho. Tia Kelly quer que vocês utilizem dessa intensidade, pra vocês me falarem como é o som. Como foi que cada um de vocês ouviram o som da vaca e o somzinho do carneiro. Vamos lá, Tia Kelly agora vai botar. Esperem só um pouquinho. Primeiro é o som da vaca. Vamos lá. Ó, que eu quero ouvir vocês. Se a Tia Kelly abrir aqui, que agora é tudo online, é tudo na hora. Tia Kelly vai botar vocês pra ouvirem. Espera aí. Vamos lá. Vai botar mais de uma vez, tá bom? Espera aí. Tia Kelly vai botar vocês pra ouvir vocês. Vocês ouviram? Aí é o som da vaca, né? Mugindo, né, crianças? Vocês viram a intensidade do som dela? Vai lá em cima. Depois ela baixa um pouquinho. Depois, ó, ela continua, ó, normalzinho. Tia Kelly botou algumas vezes pra vocês ouvirem. Aí, Tia Kelly quer que vocês coloquem nesse espaçozinho aí, nesse retângulo. Qual foi a intensidade? Como foi que vocês perceberam o som da vaca, tá bom? Agora, Tia Kelly vai colocar do carneiro pra vocês ouvirem. Esperem aí. Vamos prestar atenção. Posso colocar agora, né? Vamos lá. Tia Kelly vai colocar do carneiro pra vocês. Vocês conseguiram perceber a duração do som de cada um? A vaca, ela vem com aquele som que se prolonga por um bom tempo. E já o som do carneirinho, ele faz meee, aí para. Aí depois ele fala de novo meee e para. Agora, vocês conseguiram observar isso? Ou foi só Tia Kelly que observou que o som da vaca, ele é mais prolongado, ele é mais longo o ungido dela? Vocês conseguiram perceber também? Olha, pois se vocês conseguiram perceber, que bom! Que é justamente esse o resultado que Tia Kelly queria que vocês percebessem. E aí, vocês colocaram aqui, ó, como foi que vocês perceberam o som de cada uma? Pois que bom, que maravilha! Aí agora, onde tem um espacozinho aqui, ó, da vaquinha e do carneiro, vocês estão vendo, ó, muuuu, tá vendo, ó? Até o uu, ó, o uzinho se repetiu várias vezes. E do carneirinho, só tem meee, é mais curto, até na escrita, ó, aqui da falazinha deles, é mais curto. Então, aqui, crianças, ó, esse som da vaca, ele é o quê? Longo. E aqui do carneirinho, esse som é curto. Porque nós percebemos que o som da vaca é mais longo, porque ela, ela, ela muge mais prolongado. E o carneirinho só é, 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 bem curtinho, se repete várias vezes, mas ele é curto, tá bom? Então, essa era muito fácil, era só pra vocês, ó, perceberem, usarem a percepção, ó, ó, a audição de vocês, tá bom? E agora, nós vamos fazer artes, que eu sei que vocês adoram artes. Tia Kelly trouxe essa outra atividade aqui, ó, o canto das aves. Vocês sabiam que tem pessoas que estudam as aves? Vocês sabiam que existem pessoas que estudam o canto das aves? Que tiram todo aquele seu tempozinho pra estudarem esse tempo das aves, tá? Reproduzir, ouvir, saber como é que eles usam, pra quê? Que eles cantam em algum momento diferente. Se é na hora de arrumar uma namoradazinha, ou se é na hora de se alimentarem, na hora de afastarem os outros animais, de dizer que aquele território é dele. Vocês sabiam que as aves, elas têm seus cantos diferentes e tem até aves que imitam a gente. Tia Kelly trouxe aqui quatro aves na atividade de vocês, ó. Aqui nós temos o periquito, nem dá pra ver direito porque tá só o desenhozinho, só o esboçozinho, não tá colorido. E é aí onde vocês vão entrar. O pitacigo, vocês estão vendo. O irapuru, que é esse aqui, ó. E o canário. Vocês perceberam que cada um tem sua característica diferente, crianças? O periquito, ele tem um bicozinho mais curvado. Pra quê? Pra ele, ó, ele consegue pegar alimentos um pouquinho mais duros, porque com esse bicozinho dele, ele adentra melhor dentro do alimento. Ó, os outros, ó, esses dois aqui, ó, o biquinho já é bem mais curtinho. E esse aqui, ó, do irapuru, ele tem um bico bem comprido. Então, ele consegue penetrar um pouquinho mais na terra pra pegar algum outro animalzinho de qual ele se alimenta. E aí, o que é que a atividade quer que vocês façam? Eu quero que vocês dêem um lindo colorido. Mas, Tia Kelly, que vocês pesquisem pra saber, perguntem ao papai. Geralmente, o papai gosta de criar algum desses animais. Não é muito bom, não, mas tem papais que costumam criar papai, vovô. Tia Kelly quer que vocês pesquisem junto com eles como é aqui, ó, a plumagem deles, as penazinhas deles, como é a pintura deles. Mas aí, Tia Kelly vai dar uma dica, porque eu sei que tem gente aí que não tá tendo tempo de pesquisar. Então, Tia Kelly trouxe eles aqui pra vocês verem. Tia Kelly vai mostrar primeiro o periquito, que é o que tá primeiro aí na imagem de vocês, ó. Olhem como é que é ele, como ele é lindo, crianças, ó. O periquito, tá vendo? Olha, ele é uma mistura. Ele é um pássaro bem brasileiro mesmo, ó. Ele mistura a cor verde com o amarelo, que vira uma tonalidade de laranja. Vocês estão vendo, ó. Tia Kelly quer uma pintura bem bonita. Como costumamos falar, usem, ó, um degradêzinho. Uma mistura de um laranja com um amarelo, pegando no verde, ó. Como é linda a cor do periquito. E eu tenho certeza que vocês já devem ter visto um periquito bem próximo de vocês, né? Ai, agora, Tia Kelly vai trazer o qual é o que tem do lado dele, o Pinta Silvo, né? Um nome diferente. E ele tem as penas bem diferentes. E eu quero ver a pintura de cada um dos alunos, viu? Olha que lindeza do Pinta Silvo, crianças. Vocês perceberam que aqui, olha, na face dele, no rosto, tem uma mistura de três cores. Temos o vermelho, os olhos bem fortes, pretos. Aí, depois, uma pena branca, atrás preto. E aí, ele mistura a cor de um marrom, caramelo com branco. Bem diferente esse pássaro. E é justamente por essa beleza que muitos deles estão sendo caçados, crianças comercializadas. Tá vendo que tristeza? Alguns de nossas aves são retiradas do seu habitat natural, simplesmente pra embelezar algumas propriedades, algumas casas, né? Que pena, né, crianças? E aí, continuando, nós temos o Irapuru. O Irapuru, nome diferente, né? Mas olha que lindeza que ele é, crianças. Olha, olha, um olho bem vivo, bem forte, um olhar bem forte. Que ele também tem aquele degradê, aquela mistura de amarelo. Olha, um amarelo com vermelho, com laranja. As penas nas pontas pretas. Um rabo bem comprido. Vocês estão vendo que ele tem um rabo bem comprido, ó. Ó, o rabo dele bem comprido. Uma postura bem imponente, né? Tá vendo que coisa linda e tia Kelly quer que vocês façam justamente isso. Essa mistura de cores deles, ó. Tá vendo? Eu sei que vocês já são artistas e que vocês vão conseguir fazer. E por último, nós temos o nosso belíssimo Canário. Olha que lindo! Uma mistura de um amarelo com preto. Vocês estão vendo que as penas dele são bem marcadas. Tem um rabozinho também bem comprido. Apesar de ter um bicozinho fino, ó, bem curtinho. Vocês estão vendo, ó. Observem. O rabo dele também é bem comprido. Ele é pequeno. E aí, tia Kelly quer que vocês façam essas pinturas bem bonitas. Tia Kelly quer saber. Tia Kelly te ajudando, tia Ligiane. Nós queremos saber se vocês estão fazendo nossas artes. Nossa disciplina de arte. Se vocês estão conseguindo acompanhar nossas aulas. Pra ver se tá dando tudo certo. Queremos o retorno de vocês. Eu adoro ver as pinturas de vocês. As artes de vocês. Quando é pra vocês desenharem. Quando é algum corte, colagem. Eu quero ver tudo bem bonito. Eu quero ver o retorno de todos os alunos do segundo ano C. Que é a turminha de tia Kelly. Mas eu também quero ver o resultado de tia Judete. De tia Ligiane. Viu? Que a gente sempre tá mostrando uma pra outra as artes de vocês. Tá bom? Façam um desenho bem bonito. Se não viram direitinho, pesquisem com o papai, com a mamãe. Na internet, a pintura deles. Que vocês vão ver como eles são belíssimos, crianças. Tá bom? Ó. Um beijo. E um abraço bem apertado pra vocês. Tá bom? Cheiro. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.